Olá pessoal, o Eduardo Amioca veio aqui para a comunidade da Choré, município de Ceabra, a participar aqui da segunda semana do Café e Arte, um evento promovido pelo Cebrae, pela Cooperbil, onde eles fazem algumas atividades de incentivo à cultura, de formação profissional dos seus associados e a Cooperbil já realiza esse evento pela segunda vez aqui na comunidade da Choré. E aí nós íamos aqui fazer alguns registros no canal da Amioca, para vocês terem uma noção da qualidade do café que roda aqui no nosso município. Então estão aqui os parceiros aqui, Sescob, Sistema Ocev, Associação Comercial da Choré, Ovo, Café, Ministério da Cultura, Cooperbil e Cebrae. Então vocês vão ver aqui ao longo do dia alguns depoimentos muito bacanas sobre esse evento que é realizado aqui na comunidade da Choré. O movimento mundial, nós agregamos valor por sermos orgânicos, então os trabalhos com a agricultura orgânica e com o café orgânico, e por ser um café de excelente qualidade da Chapada Diamantina. Eu acho que é muito importante, mais tarde a gente vai ter um seminário da IG Chapada Diamantina, então é muito importante saber que isso também agrega valor ao nosso café. Pois é, pessoal, estou aqui com Brígida Salgado, presidente da cooperativa da Cooperbil, e presidente dessa cooperativa maravilhosa aqui, que há muito tempo vem lutando pela produção do café orgânico aqui na Chapada, e ela é uma das responsáveis aqui por essa semana aqui dentro do Café e Arte, e ela vai falar um pouquinho aqui desse trabalho, desse projeto, que já é a segunda versão, né, edição. E aí, Brígida, fala um pouquinho aí desse projeto e que podemos esperar dele aqui. Ô João, é um prazer estar falando para vocês do Canal da Minhoca, e dizer que esse evento, eu já estou considerando que vai se tornar um evento tradicional aqui na Churé, em Seabra, desde o ano passado que nós fizemos a primeira edição, e é um evento que ele traz as questões técnicas sobre cooperativismo, sobre café. Hoje vamos ter palestra também sobre crédito, e palestra sobre mídias sociais, sobre as mulheres do café, e é um evento que, como eu disse inicialmente, vai ficar no calendário de Seabra. e ele converge para ele também a questão artística, valorização dos movimentos e dos artistas da região. Ontem nós tivemos à noite uma apresentação da Palhaça Azeda, Então nós estamos juntando, né, café e arte, porque o café é uma arte, fazer um bom café, fazer um café especial é uma arte, e produzir com alegria também faz parte da nossa intenção com esse evento. Hoje, na segunda edição do Café e Arte aqui da Comunidade da Churé, nós vamos ter aqui uma palestra com a Cissa Marbach, especialista aqui em redes sociais, e vai compartilhar aqui com a turma aqui, produtores e estudantes e visitantes, a importância das mídias sociais, né, nesse contexto. E aí a Cissa vai falar um pouquinho do seu trabalho, e das suas habilidades com as redes sociais, do grande benefício que tem para os nossos negócios. E aí, Cissa, fala um pouquinho para os nossos assinantes aqui do... inscritos do nosso canal da Mioca. Bom, antes de tudo é importante salientar que rede social não é só post, não é só texto. Rede social hoje gera muitos negócios, e hoje, mesmo que a pessoa diga, eu não gosto das redes sociais, mas tudo está acontecendo no mundo online, além do mundo offline, claro. Então, estar nas redes sociais hoje faz parte das grandes empresas. Não tem como a gente ter um produto de qualidade, ou um serviço, e não estar inserido no mundo digital. Hoje, aqui, especificamente, nessa semana de Arte do Café, eu vou falar sobre conteúdo criativo, porque no meio de tantas redes sociais, como é que a gente consegue se destacar, ofertando conteúdo de valor, e usando a nossa criatividade, o que saiu de ontem de mais do canal da Mioca. Bom, pessoal, estou aqui com o Laércio, presidente da Associação Comunitária da Churé, a instituição parceira da Cooperbio, do Sebrae, que está realizando esse evento maravilhoso aqui, que é a Semana do Café e Arte, um evento com muito conteúdo, muita cultura, muita arte. À noite vai ter um forrozinho bacana para a gente estar aqui, eu vou estar aqui, mas vou deixar um forrozinho com o meu esposo, com o Vani, e quero dizer para você que é muito satisfeito em trazer o canal da Mioca, para poder estar compartilhando esse conteúdo, essas informações aqui, com os nossos que acompanham o nosso canal, e que certamente vai ter uma contribuição bacana com esse trabalho maravilhoso que vocês realizam aqui. Por isso que eu queria ouvir sua palavrinha aqui, para a gente poder complementar de forma muito bacana esse nosso vídeo. João, é um prazer recebê-lo, você aqui, você sabe que parceria é sempre o nosso forte, eu sempre tive você como um grande parceiro, e assim, a parceria em todos os sentidos. E eu gostaria de dizer assim, que estamos muito satisfeitos com esse evento realizado aqui, não só pelos temas que estamos trazendo, mas por toda essa diversidade de propostas, de ideias, de inovações, de parcerias. Então, o Sebrae, através da Cooperbil também, com essa parceria de trazer esse evento para cá, e trazer também pessoas como você, com essa novidade também, você que é um empreendedor, e o canal da Minhoca, eu sou fã, eu sempre participo também, curto, e um sucesso para você, agradeço pela sua presença aqui, pelo canal, que você tenha cada vez mais sucesso no trabalho, você é um parceiro, você é um entendedor também da agricultura orgânica, que é o nosso trabalho, nós somos certificados pelo IBD, você também já foi, em determinado momento, eu acredito que o seu produto, do minhocário, possa também estar, vamos começar hoje esse trabalho aí, sendo certificado, então é isso, é um agradecimento que faço a você, curta ainda esse nosso evento, e gratidão pela sua presença, e pelo trabalho que você faz. Então pronto, então vamos ver se esse nosso, se todo esse conteúdo aí, a gente possa compartilhar com os nossos amigos, nossos seguidores, e vamos para frente, e fazer com que as pessoas venham aqui na Churé, adquirir o café orgânico aqui da Churé, que é uma coisa ímpar aqui para a Chapada Diamantina, e que certamente todos vão se deliciar aí, com o café de qualidade, na nossa Chapada. E aí pessoal, estamos aqui também com o Fábio Lúcio Martins, doutor em produção vegetal, especialista na área, e que amanhã vai fazer uma palestra bacana aqui, que é uma oficina de colheita, em pós-colheita, irrigação, aqui para a turma, e ele vai falar um pouquinho aqui desse trabalho, que ele vem desenvolvendo aqui, junto a Cooper Bio, que é um profissional reconhecido, já foi nosso gerente aqui da antiga Emater, e que fez um belo trabalho, né, no nosso município, na nossa Chapada, e que hoje volta aqui para, para reencontrar com os amigos, e ter esse bate-papo aqui com os nossos produtores. E aí Fábio, fala aí um pouquinho do seu, da sua palestra de amanhã, da sua oficina, na verdade, né? Bom, é, cumprimentar a todos, né, do canal, dizer que é uma satisfação, né, eu sigo o canal, né, e agora eu vou aparecer no canal, isso é uma grande alegria, né? Então, amanhã nós vamos, estamos começando a época de colheita, aqui na, na região da Chapada, né, especificamente na comunidade da Churé, e vamos falar sobre as práticas, as boas práticas de colheita, né? Vamos começar desde o planejamento da colheita, é o momento certo de iniciar essa colheita, falar um pouco sobre qualidade de café, como eu seto esse café, né, como eu armazeno esse café, tudo isso a gente vai falar voltado para a melhoria da qualidade desse café, e claro, tentar agregar valor com esse café colhido dessa forma, e vender a preços melhores, né? Estamos passando um momento de baixos preços, né, na cafeicultura, e é uma forma que a gente tem aí de fugir um pouquinho disso, é produzir com melhor qualidade. Eu falava aí com aquele interesse, porque naquela época o café tinha bem valor, aí depois ajudando, não trabalhando na lavoura, no terreiro, né, recolher o café, segurar, abrir, né, para recolher o café do terreiro, e mexendo, ajudando, oito pontos, cinquenta e oito, porque eu nasci cinquenta, então, meu, minha, aquela interesse aqui, de ajudar, era para receber um pouco de café, para comprar bomba, no Sanjão, que era, era uma bombinha toda enroladinha assim, né, e comprar aquele monte de bomba, e para mim era a melhor coisa, aquele dinheiro, que eu recebia aquele café, vendia, vendia para o meu pai mesmo, para mim da feira, eu ia na feira, comprava a bomba, eu nunca esqueço disso, cinquenta e oito, E aí, pessoal, estamos aqui com Márcia, ela é gestora desse projeto, do café junto ao SEBRAE, e é também a, é o realizador desse evento, junto com a Copa RBIO, e, via SEBRAE, IREC, SEABRA, né, que é a nossa regional aqui, e Márcia é como responsável desse projeto, via SEBRAE, vai nos falar um pouco, de qual é o papel do SEBRAE, nesse projeto, importantíssimo aqui para a região. Bom dia, o projeto do café está na região desde 2016, ele atende as cidades de SEABRA, CATOLÉS, Iabaíra, PIATAM, MUCUGEI e BARRA DESCHIVA. Na nossa participação no evento, nós somos realizadores com a Copa RBIO, nós temos, nós trazemos diversas palestras, diversos temas, muitos deles solicitados pelos produtores, como a de mídias sociais, a oficina, também tem a, a Fairtrade, que é um, é novo pessoal, foi pedido deles também. hoje à noite, no Semana do Café e Arte, aqui na Comunidade da Churé, vamos mostrar agora, a parte cultural, desta semana aqui, do Café e Arte, e hoje nós teremos aqui, grupo de dança, teremos banda de pífano, e um delicioso forró Pé de Serra, para a turma toda aqui, curtir até, até o sol raiar. E aí o Canal da Minhoca, veio aqui também, mostrar esse outro lado aqui, da parte cultural, deste evento aqui, maravilhoso, da Comunidade da Churé, e para todas, as comunidades aqui, vizinhas da Laguna da Bovista, a Prata, a Bata da Onça, e as cidades que vieram, prestigiar esse evento aqui, na Comunidade da Churé. Ok, vamos lá, vamos apreciar, essa noite maravilhosa aqui, na Comunidade da Churé. A gente escolheu, a estrada percorrer, e o caminho a ser trilhado. Não sou puta, nem alegrada, vermelho, falo vermelho, e caminho de pé no chão, e não acho isso feio. Feio, é quem não aprendeu a cuidar do que é seu, e pouco obissar o alheio. Eu já vi muita família, passando precisão, cinco, sede, dez filhos numa seca do sertão, no meio da desigualdade, no ensino da dificuldade, e nenhum vira ladrão. Todo dia peço a Deus, saúde para trabalhar, que me dê sabedoria, e coragem para lutar, e que eu perceba sim, que só vem até a mim, aquilo que eu busco. E que eu não sinto inveja da riqueza de ninguém, e se um dia eu enriqueco, que eu não esqueça também, que grafino da Raulé, a gente é o que é, e não aquilo que tem. O sentimento que eu tenho é de gratidão. E eu acredito que no coração de cada um, deve dar também essa gratidão a vocês, pelo trabalho, por estar aqui, se disponibilizando a mim, sem nenhum cachê, sem nenhum custo para nós, apenas o Cedrai que contribuiu aí, no transporte, que era o mínimo que a gente poderia fazer, é claro, não poderia deixar de buscar elas. E se o Cedrai não conseguisse, a gente ia dar um jeito de buscar, com o carro da cooperativa. Então, gratidão, Vera, a você, a todo o seu grupo. Eu não sou nada, sim. Ok, muito obrigado a todos, pela participação do nosso vídeo. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, que é isso que a Xuré e a Laércia estão fazendo aqui com o nosso canal. Ok, pessoal? Um abraço para todos. Valeu, um abraço para todos. Um abraço para todos.